Tem uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando que é Como é que deve ser a vida daquelas pessoas que não precisam de despertador pra acordar Seja porque o horário de trabalho é mais flexível Ou simplesmente porque o organismo da pessoa tá acostumado a acordar em um determinado horário E aí ela acorda sozinha, sem ajuda de despertador Cara, eu sempre fico pensando que isso deve ser muito incrível Porque eu preciso de despertador todas as manhãs Senão eu acabo perdendo a hora, enfim E na maioria das vezes, nos últimos anos, eu sempre utilizei aqueles despertadores Que parecem estar tendo um incêndio dentro de casa Eu acordo no susto, sempre já acordo estressado Até mais ou menos dois meses, três meses atrás, mais ou menos Que foi quando eu comprei o meu Apple Watch Series 7 E descobri uma ferramenta muito interessante dentro de um aplicativo chamado Pillow Que me ajuda a acordar no horário certo Porém, ele me acorda no momento no qual eu tô com um sono mais leve Pra eu não ter que acordar no susto e ficar estressado logo de manhã cedo É sobre isso que esse Tech Vlog de hoje, o nosso primeiro Tech Vlog, vai falar E olha, eu sei que eu tava devendo esse vídeo pra vocês há bastante tempo Desde que eu gravei o Testando na Vida Real do Apple Watch Series 7 E também o Vou Emagrecer com o Apple Watch Vocês estão me cobrando esse vídeo do Pillow E finalmente chegou a hora Vamos conversar que eu vou apresentar hoje pra vocês com detalhes esse aplicativo Bom, galera, então vamos lá O Pillow, ele basicamente é um aplicativo que monitora o seu sono E ele tem uma versão paga e uma versão gratuita O que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje tá completamente de graça dentro do aplicativo E na minha opinião é uma função que vale muito, muito a pena você experimentar Bom, galera, já tô gravando a tela aqui do meu iPhone Pra vocês acompanharem comigo como funciona a interface do Pillow, beleza? Ele é esse aplicativo aqui que eu deixei sozinho na minha home screen E quando você abre o Pillow, pela primeira vez ele vai pedir uma série de autorizações Pra que ele tenha acesso aos seus microfones, pra que ele tenha acesso aos seus dados de saúde E é muito importante que você garanta que ele tenha acesso a essas informações Porque os sensores do Apple Watch, eles precisam dessas autorizações para funcionarem E pra que o Pillow, ele possa te dar as informações relacionadas à sua saúde, beleza? Então essa aqui é a interface de monitoramento do Pillow Quando você já tá utilizando ele, é isso que você vai ver todos os dias E esses dados, eles são referentes à sua noite anterior de sono Quando você clica aqui, onde tem esse gráfico colorido Ele vai te dar informações sobre cada estágio do seu sono Ou seja, estágio acordado, sono REM, sono leve, sono profundo E também em relação à qualidade do seu sono Se foi uma noite boa de sono, vocês podem ver que a qualidade do meu sono não foi nem um pouco boa Eu tive 64% apenas de qualidade de sono essa última noite Eu tive 4 horas e 40 em média de tempo adormecido Então essa noite ela poderia ter sido melhor Mas vamos lá Se você estiver utilizando a versão Premium Você vai ter acesso a ainda mais informações sobre cada uma dessas fases E também em relação aos sensores de saúde do Pillow Por exemplo, quando eu clico aqui em cima em coração Ele vai te dar todas as informações de frequência cardíaca Como ela se comportou ao longo da sua noite de sono Vai te dar gráficos informativos muito interessantes Vai te falar sobre o nível de oxigênio do sangue Frequência respiratória ao longo da sua noite Muito bacana mesmo, beleza? E aqui em cima a gente ainda tem um gráfico de áudio Quando você clica nele você vai perceber que o Pillow durante a noite Ele consegue gravar e diferenciar os sons de ronco, de animais e ruídos ambientes Muito bacana para quem está querendo saber se ronca ou não Isso aqui é excelente Vocês podem ver que eu tive uma noite na qual eu ronquei bastante essa segunda-feira Então, bom, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito Quando eu clico nesse reloginho aqui embaixo Eu tenho acesso à aba de alarmes do Pillow E é aqui que eu vou fazer as configurações referentes a essa funcionalidade De acordar na melhor hora possível de acordo com o estágio do sono onde você está, beleza? Eu já tenho aqui um alarme configurado para tocar às 6 horas da manhã no meu dia a dia Porém, vamos entrar nas configurações e entender quais são as possibilidades de customização desse alarme Vou clicar aqui no pontinho aqui em cima de customização E aqui você pode setar o horário, é claro Você pode ativar ou desativar as gravações do áudio enquanto você estiver dormindo Você pode utilizar o Ajuda para Dormir Que é um recurso do Pillow Que quando você está chegando perto da hora de dormir Ele vai te dar ali algumas sugestões de áudio Para que você possa escutar e ir relaxando É bem bacana também E tem aqui embaixo o Mostrar no Apple Watch, beleza? Só que quando eu clico em Opções de Alarme É aqui que a gente encontra essa função Sobre a qual eu estou querendo falar para vocês ao longo do vídeo todo Que é o Despertar Inteligente Se liga só, eu vou clicar aqui e olha a descrição Acorde no estágio de sono o mais leve possível O mais próximo do seu horário de alarme selecionado E aí você pode selecionar um alarme inteligente 15 minutos Até 15 minutos ou até 30 minutos antes do horário do seu alarme configurado Isso significa que, por exemplo Eu configurei o meu alarme para as 6 da manhã Se eu selecionar aqui 30 minutos A partir de 5 e meia da manhã O Pillow vai utilizar os sensores do Apple Watch Para identificar qual estágio do sono no qual eu me encontro naquele momento E quando eu passar para um estágio de sono um pouco mais superficial O Pillow vai começar a despertar no relógio e também no iPhone Para que eu vá acordando aos pouquinhos de forma gradual Sem tomar aquele baque de um despertador Que vai te acordar enquanto você está em sono profundo Então essa daqui é uma ferramenta excelente para quem quer acordar com mais qualidade Além disso, você pode configurar também o volume do alarme Se ele vai aumentando, se ele vai diminuindo a intensidade do alarme conforme ele for tocando Muito bacana, dá para você configurar várias coisas relacionadas a esse alarme Aqui nessa aba de opções Bom galera, dessa forma a gente vai terminando o nosso primeiro tech vlog Espero que vocês tenham curtido Essa era a principal função que eu queria apresentar para vocês do Pillow Me deixem saber aqui nos comentários se vocês têm alguma sugestão Se vocês curtiram esse vídeo ou não Porque a minha pretensão agora é fazer muito mais vlogs para vocês, beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui Se inscrevam, deixem um like Eu sou o Gabriel, forte abraço e tchau!